A 28ª Jornada Acadêmica Integrada, a JAI, acontece de 14 a 18 de outubro na UFSM. Aqui comigo está o coordenador da JAI, professor Alessandro Dalcol Lúcio. Professor, até quando vão as inscrições? As inscrições da JAI em 2013, elas vão até o dia 13 de junho para a modalidade de inscrições de trabalhos e até dia 26 de setembro na condição de ouvintes. E o que pode ser inscrito em cada módulo? A JAI, como tradicionalmente vem ocorrendo, ela se divide em quatro outros eventos. O Salão de Iniciação Científica, que é aquele salão exclusivo para os alunos que desenvolvem trabalhos de pesquisa na condição de iniciação científica. O Fora Extensão Conta, para trabalhos voltados à parte da extensão. A Mostra de Ensino, que são atividades voltadas à pesquisa com foco em ensino. E o Salão de Pós-Graduação, que são trabalhos em nível de especialização, mestrado e doutorado. Quais as novidades da JAI neste ano, professor? Bom, a JAI, ela se inicia nessa nova formatação de 2013, com uma parceria bem mais profícua e profunda com os centros e unidades de ensino da nossa universidade, onde durante a semana que estará acontecendo a jornada acadêmica, também nas unidades estarão sendo propostas ações, atividades, com um foco bem específico e particular para aquela comunidade de cada unidade. E em relação ao pagamento das inscrições, nós entendemos que a JAI, ela é trabalhada pela universidade, para a universidade e comunidade científica de uma maneira geral. Então, nós tomamos uma decisão que, a partir de 2013, os alunos que vão submeter trabalhos para a apresentação na JAI, eles estão isentos do pagamento da taxa de inscrição. Já aqueles alunos com vínculo externo à nossa universidade, que queiram participar com a apresentação de trabalhos, terão um pagamento de R$ 20,00. E o pagamento de inscrição na modalidade de ouvintes permanece da forma como a gente já vinha procedendo, no valor de R$ 5,00. Então, essas seriam, talvez, as grandes novidades da JAI, quando comparadas com as edições anteriores. Qual a temática desse ano? Bom, esse ano, mantendo a mesma linha que nós estamos trabalhando nas últimas jornadas, nós trabalhamos com a temática que o conhecimento faz por você. Essa proposta e esse tema foi amplamente debatido junto à comissão organizadora da JAI, onde, nessa comissão, fazem parte a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, a Pró-Reitoria de Extensão, a Pró-Reitoria de Graduação, juntamente com o NIT e alguns representantes da nossa comunidade, que são representantes das unidades de ensino. Essa proposta, mais uma vez, foi trazida pela Facus Agência, junto com a GERP, e foi amplamente debatido e aprovado, então, esse tema, seguindo nessa sequência com uma palavra-chave e conhecimento. E a programação, ela já está sendo formulada? Olha, a gente sempre diz que a JAI, ela trabalha em fluxo contínuo, quando nós estamos encerrando a JAI do ano que está corrente, a gente já está pensando na programação do ano seguinte. Nós já estamos trabalhando com o convite de alguns palestrantes para virem participar da grande palestra de abertura, no dia 14 de outubro. Vem como a gente já está trabalhando com esses grupos que são os representantes de cada unidade de ensino, já formatando as suas programações específicas. Então, nós já temos alguns retornos dos centros de ciências sociais humanas, centro de educação, por exemplo, que já nos informaram que algumas programações já estão, inclusive, já programadas, fechadas, e os palestrantes já são convidados e já aceitando o convite para participar conosco. O que seria extremamente importante nós informarmos a nossa comunidade é que fiquem sempre atentos ao site do evento, que é www.ufsm.br.jai, que é o nosso meio de contato e informação direto com a nossa comunidade e com o nosso usuário.